Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá! Sexta-feira é dia da gente estar aqui, não é isso, meninas? Amei! A reuniãozinha básica ali da Maravilhosa. E eu vou pedir da Letícia Maria, fazendo a gentileza, e trazer o iPad da Adriana, não é isso? Ah, meu iPad que eu esqueci, esquecido. Porque ela esqueceu. Em cima da cadeira. Em cima da cadeira, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Eu fiquei esquecido. A gente vai pegar. Agora, olha só, meninas. Hoje, nossa conversinha vai girar em torno da seguinte pergunta. Como agir depois de um erro? Oh, gente. Olha o crescimento. Olha o crescimento. Oh, Jesus. Como agir, Tosi? Como agir? Gente, posso dizer uma coisa? Você fica encolhidinha? Eu já errei muito. Fico encolhida, sentada na cadeira no escuro. Gente, na hora da reflexão que você erra, quando a sua ficha cai, que você erra, primeiro tem o primeiro momento de você ficar assim. Ah, eu fiquei. Só no primeiro momento, não pode perder o ponto. Não, mas depois você vai refletindo. Eu chamo o momento Ui. My moment. Ui. My moment. Momento Ui. Ui. É. É o momento Ui. Depois Ui. Ui. Que mico. Ui. Não, e a gente fica naquele processo de lembrar toda hora, né? Isso mesmo. O Senhor. Ah, fica. Aí lembra das consequências do que você fez, lembra daquele que pode chegar a conhecer aquilo que você fez, como é que vai ser. Aí, gente, eu posso sem confessar. Eu falo às vezes até sozinha. Meu Deus, por que eu falei aquilo? Ei, gente, você tem que... A gente tem que falar sozinha, gente. Não tem. Somos normais. Não é. Fala com você mesmo. Lembra de Davi. Lembra de Davi. É verdade. Quem está batida ao mião. É verdade. Fala com você mesmo, sem problema. Agora, eu recomendo que você não faça isso em lugares públicos. É, então vai ser chato. Vai ficar meio preocupante para a pessoa leia. É verdade. Mas, bom, enfim. Ó, gente, está vendo que o programinha hoje vai ser bom. Vai render, vai render. Gente, boa. Agora é o seguinte, meninas, nossa oração, ela, nesse dia, está baseada num momento muito interessante em que Josafá, ali em Segunda Crônicas, no capítulo 20, está diante de uma batalha que seria, sim, uma batalha muito... Já sabe aquela batalha que você não tem como ganhar? Já estava, assim, tipo, havia uma sentença. O exército inimigo era mais forte, mais poderoso. A situação realmente estava toda contra o povo ali da cidade de... Do povo de Jael, de onde Josafá era o rei. Então, estava tudo muito já... Sabe aquela coisa? Isso aqui não tem como dar certo. Né? Sabe? Essa porta fechou. Eu já recebi um não redondo, entendeu? Sabe? Esse diagnóstico já saiu. Sabe como é que é? Sabe aquela coisa de tudo está claramente evidente diante dos teus olhos de que ponto final, chegou o ponto final. Sabe? A pedra no túmulo de Lázaro fechou, lacrou, o túmulo estava lá fechado, lacrado. E Josafá estava nessa situação, que é o texto que a gente vai orar hoje. Acontece que Josafá, ele faz uma oração. E na oração de Josafá, ele em nenhum momento, ele lamenta. Ele começa dizendo quem Deus era. Sabe? Tudo de bom, poderoso, que tinha feito tudo diante dos olhos do povo de Jael, que não havia como negar a grandeza dele. E aí ele diz o seguinte, olha só, Deus, nós não temos força para enfrentar esse exército. E você pode estar dizendo a mesma coisa, eu não tenho força para enfrentar esse problema, esse divórcio, esse filho dessa maneira, essa falta de dinheiro, essa situação na justiça. Ela é um exército demais, é imenso demais e vem contra mim e está aí. A questão que Josafá coloca aqui, o que Josafá coloca aqui? Que é a palavra de Deus para as nossas vidas. É posição que Deus quer que tenhamos hoje. Ele diz assim, não sabemos como enfrentar, e pode ser o seu caso, não sei como enfrentar, mas ele diz, eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos estão voltados para Ti. Nossa, ele simplesmente, ele fecha com chave de ouro. E é Deus te ensinando agora, minha amiga. Você pode estar dizendo assim, eu não sei o que fazer, eu não sei como enfrentar essa situação, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que pensar, Deus. Mas sabe uma coisa? Vou ficar olhando para Ti, quietinho aqui no meu canto, e vou ficar olhando para a Tua grandeza. Olhar para Deus, o que significa? Olhar para a grandeza dEle, olhar para Ele como maior do que isso que está diante de você. Olhar para Ele e você vai conseguir estar no descanso dEle. Olhar para Ele e você vai ver a fidelidade dEle. Olhar para Ele e você vai ver o problema bem menor que Ele. Olhar para Ele e você vai estar em sustento, que é o sustento dEle. Olhar para Ele e a situação dentro de você estará equilibrada, porque o entorno ao redor pode estar tudo confuso e desequilibrado, mas os teus olhos estão olhando agora para Ele, que traz para dentro de você o que você precisa. Então, hoje é dia dessa direção de Deus. Eu não sei o que fazer, mas eu vou ficar olhando para Ti. Eu vou ficar olhando para Ti. Essa é a decisão. Essa é a chave. Essa posição, esse posicionamento de olhar para Ele é a chave que vai abrir o que você precisa. É a chave que vai mudar a rota dessa luta que parece um trem descarrilhado. É exatamente a chave que vai dar para essa situação um novo rumo. Olhe para aquele que é fiel e não vai falhar. Olhe para aquele que cuida de Ti. Olhe para aquele que te sustenta. Olhe para aquele que te ama. Olhe para aquele que é fiel e não vai faltar com você. Essa é a chave. Essa é a posição. Você estava aí, Deus, fala comigo, fala comigo. Ele está dizendo, olha para mim. Para de olhar para Satanás batendo panela. Para de olhar e ficar dando confiança para essas vozes. Para de ficar dispersando a tua atenção, filha. Olha para mim. Porque você vai estar dispersando a tua atenção. Você vai estar se entregando à ansiedade, se entregando ao nervosismo, se entregando ao estresse. Filha, olha para mim. Você se une a mim agora, num momento de fé. Você se une a mim agora, num momento em que nós vamos orar, porque já sabemos que estamos sendo ouvidas. Já sabemos. Você se une a mim nesse propósito? Então agora, nós vamos nos concentrar, vamos fechar os nossos olhos e vamos só olhar para Ele. Faça isso comigo. Pai, no nome de Jesus, essa é a nossa palavra de segunda crônicas. É nessa palavra que nós nos sustentamos, Pai. É nessa palavra, Senhor. De segunda crônicas, no capítulo 20, versículo 12. Nós também podemos estar até assim, sem forças para enfrentar todo esse problema. Não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, para onde ir, mas os nossos olhos não estão mais voltados para o lugar, o lugar da luta, o lugar da confusão, o lugar desse boato todo, o lugar dessa difamação, o lugar desse problema. Nós não estamos mais olhando para o juiz que deu a sentença, não estamos mais olhando para o diagnóstico que está lá, nós não estamos mais olhando para a porta que se fechou, para o marido que se foi, nós estamos mais olhando para o problema do filho, agora nós estamos olhando para o Senhor. É para onde os nossos olhos vão olhar. E no nome de Jesus, agora comece a enxergar a resposta de Deus. E no nome de Jesus, a tua mente agora vem trazendo do Pai uma revelação para um novo falar, para um novo olhar, para um novo ouvir, para um posicionamento. Agora em nome de Jesus, todo o teu ânimo está em vigor. Agora em nome de Jesus, você está sendo revigorada, revitalizada, restituída. Agora em nome de Jesus, o teu corpo recebe do Senhor força. o teu corpo recebe do Senhor vida. Agora em nome de Jesus, a tua mente recebe a paz de Cristo para ser guardada. Agora em nome de Jesus, você está numa nova posição. a posição, a posição de quem olha para o Senhor. Deus, nós estamos olhando para o Senhor. E é assim que nós vamos continuar. Tu olhando para a gente, a gente olhando para o Senhor. E é nessa troca de olhar, isso que nós vamos nos abastecer. É nessa troca de olhar, Senhor, que nós vamos nos sustentar, a partir de agora, no nome de Jesus. Agora, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela cura, nós te agradecemos pelo livramento, nós te agradecemos pela porta que se abre, nós te agradecemos porque até se tiver que ser criada uma lei a nosso favor, essa lei será criada, mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, pelo milagre, pela vida, por nos agora restituir de tal forma que o nosso milagre já está dentro do nosso coração e já aconteceu, sem nem antes ele se materializar. Já está realizado, porque Tu és fiel. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, como família de Deus. Amém. 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 Sabe o que me vem agora de inspiração do Pai? Deixa eu te dizer uma coisa. Não estou falando isso para te agradar, não. Eu só quero que de você saiba o seguinte, que se Deus quiser, e se Deus, nesse momento, só para você, só porque você é você, se Ele tiver que fazer com que uma lei exista, só para te favorecer uma lei dos homens, Ele vai fazer com que essa lei exista, só para te favorecer, nem que essa lei venha a existir por um período, e de uma forma inusitada, mas se tiver que ser só para o teu favor, Ele vai fazer existir. O Senhor trará a existência, o que não existe, só porque você colocou os seus olhos nele, só porque você está olhando para Ele. Você já parou para pensar nesse Deus grande, desse jeito? E isso não é para te infantilizar, não. Isso não é para você ficar daquele tipo, tem que fazer só o que eu quero, viu, Deus? Não, isso não vai te infantilizar, não. isso vai te amadurecer, isso vai te refinar, isso vai te aperfeiçoar, isso vai estreitar a tua aliança e a tua intimidade com Ele. Se tiver que existir algo que não existe, só para o teu favor, Ele vai fazer. A gente volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.